E contasse um pouquinho para o pessoal que às vezes não tem tanta familiaridade com esse tema, então, o que é neuroarquitetura, o que a neuroarquitetura estuda para a gente já introduzindo aí o assunto, embora a gente já tenha falado um pouquinho. Perfeito, Bruna. Então, a neuroarquitetura, ela alia a neurociência, que já é uma ciência bem robusta, para a arquitetura. Então, a gente começa a estudar essa interação entre o usuário do espaço e o espaço e como eles atuam entre si. Então, como que o ambiente afeta aquela pessoa, e a gente percebe isso tanto por respostas fisiológicas como por comportamento, que é algo que a gente pode observar, então, já no campo de observação. Assim como esse humano, quando entra em um espaço e começa a tomar parte dele, como ele modifica esse espaço. Então, é essa interação que a gente acaba se aprofundando. A psicologia ambiental se apropria muito disso. Então, eu gosto de deixar isso claro, porque falar, não, mas isso é psicologia ambiental. Perfeito, psicologia ambiental estuda essa relação entre a pessoa e o ambiente, diversas formas de ambiente, não só físico, mas o ambiente psíquico, o ambiente emocional, existem outras formas de ambiente. E a neuroarquitetura, ela traz, de fato, a neurociência. Então, a gente precisa ter respostas comportamentais, fisiológicas, a gente investiga, de fato, com alguns aparatos ali para ter respostas daquela pessoa ou daqueles usuários que estão usando aquele espaço.